Governador Valadeiras realizou no último sábado o dia D da campanha de multivacinação. O objetivo foi garantir a atualização do cartão de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A reportagem está aqui, pode balançar. As unidades de saúde do município ficaram abertas de 8 da manhã às 5 da tarde. O Bernardo, de 11 anos, foi acompanhado da avó até esta sala de vacina e se imunizou contra a gripe. Para ele, é importante se vacinar. A importância de se vacinar é que ela melhora a sua saúde, ela protege de doenças e muito mais. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, nem dói. O tempo chuvoso pode ter sido um dos motivos que causaram a fraca movimentação do público, alvo na unidade. Mas o Zé Gotinha estava bem animado. Bora vacinar meu povo! O superintendente regional de saúde esteve no posto. Ele faz um balanço da campanha de multivacinação que começou no estado no início deste mês. O balanço para nós é muito positivo, porque a despeito da gente ainda não ter contabilizado o aumento da cobertura nesse período de mobilização dos nossos municípios, A gente vem vendo a participação ativa, no caso da nossa macro região leste, dos 51 municípios que estão engajados nesse processo de mobilizar as famílias para a compreensão da importância da vacina como o principal recurso de prevenção de doenças. Na nossa região são 51 gestores engajados com as suas equipes de vigilância, de atenção básica, com os agentes comunitários de saúde, trabalhando ativamente do dia 4 até o dia 29 para mobilizar famílias a levarem suas crianças e adolescentes para as unidades básicas de saúde. A coordenadora do setor de imunização do município assegura que há muitas vacinas disponíveis não só para as crianças e adolescentes, mas também para outros públicos. Estamos também aproveitando esse período aí de divulgação e convocando também os adolescentes de 15 a 19 anos. A campanha do Estado é voltada para até 14 anos de idade, mas o Ministério da Saúde autorizou essa convocação de 15 a 19 anos para receber a vacina contra o HPV. Essa vacina é dose única, então todos de 15 a 19 que nunca tomaram a vacina contra o HPV devem comparecer às unidades de saúde, não sendo possível essa semana. Nós temos aí todos os dias do ano, essas vacinas todas estão liberadas. Obrigado.